S10 Garotão S10 Garotão Vol. 5 S10 Garotão Aqui tocamos forte de verdade A pressão do meu som é de assustar Deitar a tropa é mole, quero ver abafar Bater de frente é mole, quero ver abafar Porque a pressão do meu som é de assustar A pressão do meu som é de assustar É de assustar S10 Garotão Sinônimo de pura pressão S10 Garotão S90 Garotão S10 Garotão, volume 5 Vertona DJ Renegado S10 Garotão, volume 5 S10 Garotão, volume 5 S10 Garotão, volume 5 Volume 5 S10 Garotão, 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 sinônimo de pura pressão S10 Garotão, volume 5 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 If you ever move on without, I need to make sure you know You, are the only one I'll ever love Yeah, you, if it's not you, it's not anyone Looking back on my life, you're the only good I've ever done Yeah, you, if it's not you, it's not anyone Detona DJ Renegado S10, garotão Volume 5 Aqui tocamos forte de verdade You say that I won't lose you, but you can't predict the future, girl Certain things are out of my control Yeah, if you ever move on without me And I need to make sure you know You, are the only one I'll ever love Only one, yeah You, if it's not you, it's not anyone Got to tell you Looking back on my life, you're the only good I've ever done I've ever done Yeah, you, if it's not you, it's not anyone It's not anyone Apoio JR Hidroelétrica Taco Teste Baterias Toledo Fibra E Alemão Falantão Oh, 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 oh RS10 Garotão volume 5 Volume 5 1 1 2 4 5 5 5 6 8 10 10 11 11 13 12 13 15 15 15 15 15 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 21 21 21 22 21 22 22 S10 Garotão, sinônimo de pura pressão 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 Light up this sky S10 Garotão, sinônimo de pura pressão 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 DJ Renegado S10 Garotão, sinônimo de pura pressão 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 S10 Garotão S10 Garotão, sinônimo de pura pressão 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 Tietona, DJ Renegado! Tietona, DJ Renegado 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 S10 Garotão, volume 5 Aqui tocamos forte de verdade S1 Garotão, volume 5 S10 Garotão, volume 5 S10 Garotão, volume 5 S10 Garotão, volume 5 Tchau, tchau. Can I reach out our own glory? I feel like I look good like you S10 Garotão Apoio JR Hidrelétrica, Taco Teste Baterias, Toledo Fibra e Alemão Falantão Apoio JR Hidrelétrica, Taco Teste Baterias, Toledo Fibra e Alemão Falantão Apoio JR Hidrelétrica, Taco Teste Baterias, Toledo Fibra e Alemão Falantão S10 Garotão Aqui tocamos forte de verdade Apoio JR Hidrelétrica, Taco Teste Baterias, Toledo Fibra e Alemão Falantão Apoio JR Hidrelétrica, Taco Teste Baterias, Toledo Fibra e Alemão Falantão Apoio JR Hidrelétrica, Taco Teste Baterias, Toledo Fibra e Alemão Falantão Tchau! S10 Garotão 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 S12 Garotão S10 Garotão S10 Garotão Se inscreva no canal Esse é mais um CD do canal Ginha Autossom Ginha Autossom S10 garotão Aqui tocamos forte de verdade Ginha Autossom 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 S10 Garotão S10 Garotão Sinônimo de pura pressão S10 Garotão S10 Garotão Volume 5 Aqui tocamos forte de verdade S10 Garotão 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 Volume 5 S10 Garotão 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 Pertona DJ Renegado Se inscreva no canal 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 E aí Pertona DJ Renegado Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí S10 E aí Apoio E aí 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 I don't want you to be lonely My God, I'm your God, I just feel like Our love is like it's under Get strong, you can hear it so loud Laila, 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 laila Laila, laila, laila Laila, laila, laila Laila, laila, laila Aqui tocamos forte de verdade. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Garotão Vol. 5 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah You never thought I'm gonna be with you and walk away You never thought I'm gonna be with you and change your day Ah, 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 ah Esse é mais um CD do canal Gin Autosom Ah, 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 ah Ah, 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 ah Sima, mamá Sima, mamá Sima, mamá S10 garotão Aqui tocamos forte de verdade S10 mamã S10 mamã S10 mamã S10 mamã S10 mamã S10 garotão, sinônimo de pura pressão DJ Renegado Apoio, JR Hidrelétrica, Taco Teste Baterias, Toledo Fibra e Alemão Falantão Apoio, JR Hidrelétrica, Taco Teste Baterias, Toledo Fibra e Alemão S10 garotão Apoio, JR Hidrelétrica, Taco Teste Baterias, Toledo Fibra e Alemão Apoio, JR Hidrelétrica, Taco Teste Baterias, Toledo Fibra e Alemão Apoio, JR Hidrelétrica, Taco Teste Baterias, Toledo Fibra e Alemão Detona DJ Renegado S10 Garotão Vol. 5 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 Se inscreva no canal S10 garotão Aqui tocamos forte de verdade Tchau! Tchau! S10 garotão Tchau! 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 S10 garotão volume 5 Volume 5 Tchau! 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 I just wanna take you all around the world, all around the world I just wanna love you, I just wanna take you all around the world, all around the world S10, carotão I just wanna take you all around the world, all around the world I just wanna love you, I just wanna take you all around the world, all around the world Apoio JR Hidrelétrica, Taco Teste Baterias, Toledo Fibra e Alemão Falantão I just wanna take you all around the world S10, carotão Sinônimo de pura pressão My dream is to fly over that rainbow so high My dream is to fly over that rainbow so high Rise up And don't fall down again Rise up Long time I broke a chase I try to fly over that rainbow so high I try to fly over that rainbow so high My dream is to fly over that rainbow so high My dream is to fly over that rainbow so high My dream is to fly over that rainbow so high My dream is to fly over that rainbow so high Detona DJ Renegado Rise up My dream is to fly over that rainbow so high Rise up And don't fall down again My dream is to fly over that rainbow so high And don't fall down again My dream is to fly over that rainbow so high My dream is to fly, over the rainbow so high My dream is to fly, over the rainbow so high My dream is to fly, over the rainbow so high Rise up, rise up, rise up, rise up, we'll meet again Rise up, rise up, rise up, rise up, for my mind and my brain As I try to fly, a wave so high, direction sky I try to fly, so high, direction sky My dream is to fly, over the rainbow so high My dream is to fly, over the rainbow so high My dream is to fly S10 garotão, aqui tocamos forte de verdade S10 garotão, aqui tocamos forte de verdade Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interestelar Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar S10 garotão, volume 5 Seu sorriso é tudo o que eu preciso Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é interestelar Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar S10 garotão, volume 5 Seu sorriso é tudo o que eu preciso Esse é mais um CD do canal Jim Autossom Mixagens DJ Renegado The Best Contato 099991447766 E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.